e como curiosidade, ontem foram registrados mais de 14 mil raios no estado de São Paulo. Aqui em Campinas foram 455 raios e em Piracicaba com 350 raios e hoje continua essa previsão, tá minha gente? Vamos juntos ver imagens ao vivo como a gente consegue ver aqui no nosso mapa. Chuva mais olumosa no litoral por conta da proximidade com o litoral, tá? O que provocou essa chuva, segundo os meteorologistas, foi um cavado, que são aqueles ventos em altos níveis da atmosfera, ondulações que não formam uma baixa pressão, mas que ajudam a formar as nuvens de chuva e para hoje a mesma coisa, tá? Separei as nuvens com máxima de 26 graus e 10 milímetros previstos. Para os próximos dias, para você já planejar o seu fim de semana, a chuva continua, o tempo instável também, tá? Hoje, 10 graus, portanto, primavera disfarçada de inverno nesses dias. E aí o pessoal já está pensando lá no feriado também da semana que vem, né? Verdade, que emenda, né? E tomara que essa chuva de hoje, aí sim venha calma, venha mansa, sem prejuízo nenhum. E se você estiver no meio de uma enxurrada, por favor, não se arrisque, tá gente? A gente nunca pode medir forças com a natureza. Exatamente. Obrigada, viu, Thalita, pelas informações. Um ótimo dia para você. Para nós, ótima quinta. Até mais.